Olá, muito boa noite. A paralisação das atividades dos servidores municipais de Cachoeirinha na região metropolitana da capital dura exatamente um mês hoje. A categoria protesta contra medidas como o corte de bonificações a cada três anos de 15 para 9% e o pagamento escalonado do vale-refeição. Alguns funcionários iniciaram uma greve de fome na semana passada e ocorreram confrontos com a Brigada Militar. Os municipários consideram injustos os salários de 27 mil reais para o prefeito Nick Breyer e 20 mil para o vice Maurício Medeiros. Partes dos vencimentos deles foram doadas para obras na cidade. Bom, e para falar sobre esse assunto que já está mobilizando muito a comunidade aqui no Rio Grande do Sul, nós recebemos hoje no debate TVE o Juliano Paz, que é secretário de Governança e Gestão de Cachoeirinha. Está conosco também Guilherme Runge, que é o presidente do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber em linhas gerais, então, o que que determinou a greve? O estupim? Bom, em primeiro lugar, saudar os trabalhadores aqui da Fundação Piratini, saudar principalmente a luta de resistência que esses trabalhadores vêm fazendo contra a extinção da Fundação Piratini, porque se não fosse essa luta, nós não poderíamos estar tendo esse debate na noite de hoje. A infelicidade é que o atual prefeito Mickey Breyer, quando era deputado, ele votou a favor da extinção das fundações. Então, por aí a gente já vê o posicionamento que o prefeito atual e ex-deputado tem em relação aos trabalhadores. Bom, o vídeo que apareceu anteriormente, ele falou resumidamente um pouco, né, por que que nós estamos em greve que já completa um mês hoje. A greve, ela foi deflagrada no dia 6 de março, e ela é contra o pacote de medidas que foi apresentado e aprovado rapidamente pelo governo Mickey Breyer. Quando ingressou na Câmara de Vereadores lá no mês de fevereiro, ingressaram 11 projetos para serem votados, e o tempo de apresentação desses projetos ao tempo deles serem votados durou um pouco mais de uma semana. Eles foram apresentados numa terça-feira e acabaram sendo votados depois numa sexta-feira. E são projetos que impactam diretamente na remuneração dos trabalhadores. Ali no vídeo se falou em relação a progressões, só fazer uma correção, teve uma redução no valor que é pago do triênio de 6% para 3% e da progressão por merecimento, que tem a ver com o plano de carreira dos trabalhadores de 9 para 3. São 3.500 funcionários. Mas no pacote, que foi votado de forma relâmpago, sem uma verdadeira discussão com a categoria, tem projetos também de impacto imediato, que são os mais desastrosos no curto prazo para os trabalhadores. Nós temos funcionários que estão perdendo agora entre 10% e 50% da sua remuneração adicional. E esses projetos foram votados, como eu disse, em pouco mais de uma semana. Não houve o tempo de discussão, não houve o tempo de adaptação. E nós temos agora, entrando no mês de abril, trabalhadores que vão perder boa parte dessa remuneração. E isso é extremamente desastroso para essas famílias. O projeto do Vale Alimentação, que foi comentado no vídeo anteriormente, ele diminui o valor que é pago para os trabalhadores a partir da remuneração de 2 mil reais. Então, ele penaliza também servidores com menores salários. Secretário, a partir da deflagração da greve, de uma greve, o que se fez para evitar não somente o confronto, mas também para que se resolvesse essa situação de uma forma mais rápida? Helena, primeiro quero saudar a ti. Boa noite. Saudar a ti, saudar ao Guilherme. Quero saudar a população de Cachoeirinha que nos assiste neste momento, porque, de fato, este é um tema absolutamente sério para o nosso governo, para o prefeito Mick Breyer, para o prefeito Maurício, porque nós encontramos Cachoeirinha, Helena, numa situação bastante delicada. Nós gastamos hoje mais de 60% do que a cidade é arrecada com a folha de pagamento dos servidores e servidoras. Infelizmente, a fala que alguns têm feito desconsidera que esta é uma realidade insustentável e que fez, inclusive, que ao longo do ano passado nós tivéssemos a maior parte do período, inclusive, com atrasos salariais. O prefeito Mick e o prefeito Maurício asseguraram, desde o primeiro dia desse novo governo, o salário em dia, inclusive com o pagamento da quinzena, que há muito tempo não era pago no valor esperado pelo conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Isso não foi um passe de mágica. Isso foi uma opção do prefeito Mick e do prefeito Maurício em assegurar o tratamento privilegiado aos trabalhadores e trabalhadoras na sua remuneração. Só que isso é insustentável. O conjunto de medidas e medidas que nós apresentamos, e ele bem disse agora o presidente Guilherme, levou em consideração quais categorias mereciam ou não mereciam as vantagens estabelecidas pelas leis municipais, mas justamente quais eram as vantagens possíveis de alteração por legislação própria quando nós não podemos manter 60% como percentual. O mês de janeiro que ainda pegava, por exemplo, o valor de férias, nós comprometemos 80% do que a cidade arrecada. Isso é simplesmente uma conta impagável. Nós fizemos uma opção quando nós não pagamos qualquer outro fornecedor, não pagamos qualquer outro serviço, e a cidade que, por exemplo, está nos assistindo agora, sabe a carência dos serviços públicos, sabe a dificuldade que nós temos hoje na área de infraestrutura, na área de limpeza urbana, na área do atendimento dos serviços essenciais. O que nós fizemos quando nós apresentamos as medidas, eu mesmo solicitei ao sindicato que no dia seguinte à apresentação das medidas pudéssemos reunir, no dia antes da Câmara fazer o debate, o sindicato esteve na minha sala, recebendo das minhas mãos o conjunto de medidas, e nós pedindo que então pudesse ser feito junto às categorias uma avaliação daquilo que estava proposto. Mas, secretário, por que, assim, eu pergunto aos dois, assim, quem fala, por que o atendimento à saúde já está reduzido, as aulas estão praticamente paradas, acho que tem escolas que estão paradas no município. Por que se chegou a essa situação tão dramática? Por que todo esse tempo? Bom, assim... Um pouquinho cada um, que a gente já está no final. Certo, na negociação que foi citada pelo Juliano aqui, eu gostaria só de enfatizar o seguinte, Bom, realmente tem um apontamento do Tribunal de Contas que aponta a despesa de pessoal ter chegado no limite, ultrapassado o limite legal dos 54, chegou nos 60%. Mas existe um prazo que é apontado, em termos legais, pelo Tribunal de Contas, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para se voltar aos 54%. Esse prazo qual é, desde o apontamento? São dois quadrimestres. Como nós estamos numa situação de retração do PIB, de queda da economia do país, o prazo dobra. Então, o município de Cachoeirinha teria até abril de 2018 para fazer a adequação e o retorno ao limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não é uma semana que se faz isso. Mas não houve um diálogo antes? O governo tomou a decisão política de fazer isso no curto prazo. Bom, foi um desastre. Foi um desastre. Conseguiu fazer a votação dos projetos porque estava proibida a entrada dos servidores na Câmara. E na negociação que aconteceu na véspera da votação, como citou o Juliano, nós exigimos a presença do prefeito Mick Beyer na reunião para poder discutir ponto a ponto cada medida, os impactos das medidas ou das alternativas. Foi a única vez e a última vez que o prefeito Mick Beyer participou de uma reunião de negociação, onde ele ficou 20 minutos e disse com convicção que não retiraria os projetos para a discussão e entregou os projetos tal como foram apresentados para o Legislativo votar. Então, assim como no governo do Estado, do Sartori, foi feita aquela votação no final do ano passado que tentou extinguir e votou na Assembleia Legislativa pela extinção das fundações, com a Câmara sitiada, com o policiamento que proibia o ingresso dos servidores interessados, o mesmo modelo aconteceu em Cachoeirinha no mês de fevereiro e, na semana passada, no verdadeira covardia e massacre que aconteceu lá no dia 30 de março em frente à Câmara de Vereadores. Helena, a grande dificuldade é que o sindicato, ou alguns setores do sindicato, tentam politizar esse debate, quando, na verdade, quem governa tem pressa. Quando o Guilherme me diz aqui que o governo poderia esperar o dobro do tempo da lei para tentar fazer algum ajuste, é porque está contente com o tipo de serviço que é prestado em Cachoeirinha, porque a cidade não pode mais conviver quando se arrecada 20 milhões se paga 15 milhões em folha de pagamento dos servidores e servidoras. Não são 15 milhões. Sobra 4,8 milhões para pagamento de dívida e custeio. Esses são os números colocados e são os números oficiais. E sobra 200 mil para tentar fazer algum serviço. Então, quando o cidadão é cidadã pede para tapar um buraco, pede para coletar galho na frente de casa, pede para consertar o telhado de um posto de saúde, pede para arrumar o telhado de uma escola, tem que sair dos mesmos 200 mil, porque os 15 milhões estão sendo feitos de pagamento da folha de servidores. E quem governa tem pressa de resolver o problema porque as pessoas têm pressa de respostas. Cada vez que chove, a primeira semana do nosso governo choveu em Cachoeirinha, o Arroio e Passinhos inundou, como inunda há alguns anos, e enche da água a casa de todo mundo. Quando nós vamos conseguir investir numa obra do Arroio e Passinhos com esses números colocados? Então, o prefeito Mico e o prefeito Maurício governam pensando nos servidores, tanto que estão pagando salário em dia. Mas governa pensando também nos outros 130 mil habitantes de Cachoeirinha que têm mais pressa do que o Guilherme está dizendo, que não pode esperar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, é importante dialogar, mas, Lena, eu quero concluir com isso. Por favor, para a gente fazer um intervalo e nós vamos continuar conversando. Mas isso é o que a gente tem tentado. Várias vezes eu tenho recebido o sindicato e eles tentam colocar como se não houvesse diálogo. Não faltou diálogo da parte do nosso governo em nenhum momento. Eu participei de uma audiência pública com uma média de 500, 600 servidores, penso que eles foram mobilizados e conseguiram participar num momento importante na Assembleia Legislativa e apresentamos esses números. E nós queremos pensar na realidade dos servidores, encaminhamos documento para a Assembleia do Sindicato sobre isso. Agora, nós precisamos que quem governa precisa pensar no conjunto da cidade e é o que nós estamos fazendo. E nós vamos continuar com este debate logo depois do intervalo. Nós já voltamos. Voltamos com o debate TVE desta terça-feira e nesta noite nós estamos recebendo Juliano Paz, que é secretário de Governança e Gestão de Cachoeirinha e Guilherme Runge, que é o presidente do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha, essa cidade que está enfrentando um impasse de uma greve que já dura um mês. Que pontos que são os nós realmente que não permitem que esse debate, que as negociações vão adiante? Bom, o secretário Juliano citou aqui o diálogo, mas vamos lá. O diálogo verdadeiro ele exige a predisposição de fazer um debate e tentar um ponto de encontro entre os pontos de vista diferentes. O que a gente teve até agora? Teve reuniões, o governo recebeu, recebeu. Agora o prefeito não se apresenta para a negociação e não teve uma predisposição do governo em ouvir as alternativas que a gente apresenta. Se um projeto apresentado, como foi feito com um pacote, ia votar em uma semana e alterado direitos que impactam diretamente na vida dos servidores, em uma semana isso não é diálogo. Tu tem, há 20 anos carregam um direito e aí a curto prazo o que tem mais gravidade são os adicionais e aí tu tem a tua remuneração diminuída entre 10% e 50% numa decisão que custou uma semana e isso não é democracia. Então, justamente por esse método de diálogo ter sido só um discurso e não uma prática concreta, a decisão da categoria foi entrar em greve. E dentro da greve, a reivindicação que a gente apresenta é a revocação do pacote ou então que o governo se disponha a fazer a discussão dos projetos para que eles sejam alterados então para voltar à sua integralidade se não for possível revogar. A questão do salário do prefeito também está em voga? Nós falamos até na abertura do programa e eu não sei se está na pauta de vocês. Isso faz parte das alternativas que nós apresentamos porque se o governo só enxerga cortar direitos dos trabalhadores, bom, tem que enxergar os privilégios políticos que tem na cidade também. Então, é uma incoerência muito grande a gente ter na cidade um prefeito que tem o salário mais alto de prefeito do Rio Grande do Sul. É uma incoerência nós temos uma cidade onde na última legislatura teve um aumento dos vereadores de 105% e é uma incoerência nós vivemos numa cidade onde os privilégios políticos consomem boa parte da despesa de pessoal. Mesmo que nos números isso não represente toda a solução do problema o exemplo de cortar nos privilégios isso demonstraria para parte do governo uma predisposição para realmente resolver o problema da cidade. E o discurso que o governo faz de tentar jogar a população contra o trabalhador não cola. Nós somos trabalhadores fazemos serviços de saúde de educação de assistência social os principais serviços urbanos A tua área qual é, Guilherme? Sou professor de geografia e nós garantimos os serviços essenciais para o funcionamento da cidade. Nós somos parte do serviço que é prestado à população. Então, o discurso que tenta jogar a população contra o funcionário público ele não tem sido aceito pela comunidade porque a comunidade nos reconhece enquanto trabalhador enquanto membro da comunidade pelo serviço que nós prestamos. Secretário, nesta pauta, o que já foi desatado? Um grande problema numa situação como essa é quando se distorce a verdade. O governo, hipótese alguma, tentaria jogar alguém contra o servidor primeiro porque não se constrói uma cidade como nós queremos com ódio. Não se constrói uma cidade falando mal das pessoas na frente da casa das pessoas xingando as pessoas ofendendo as pessoas. O governo não faz isso, não prega isso e não promoverá isso, Guilherme, hipótese alguma. E tu sabes o respeito como tratamos a vocês em todas as oportunidades. Agora, esses falsos debates que se colocam à mesa, o salário do prefeito foi uma discussão. Pagaram altidor, caros altidores na cidade para falar disso. É alto o salário do prefeito? Sim, é alto. Tanto que o próprio prefeito, o vice-prefeito propuseram uma redução de 15% do seu salário dentro daquilo que é possível fazer. Agora, todo esse debate fala o salário do prefeito representa 0,13% daquilo que é a folha de pagamento. qual é o outro impasse? Então, nós estamos falando, na verdade, de quem quer discutir 0,13% e se nega a debater 99,87%. Então, nós temos que colocar os debates verdadeiros a mesa. Qual é o impasse? Quando a gente diz o seguinte, nós temos hoje, só para exemplificar, essa questão das bonificações, elas vão... Só fale que eu mostro. Esse percentual, por exemplo, mostra, esse gráfico mostra Cachoeirinha ou de cima com a média do que a população de Cachoeirinha gasta pagando a folha de pagamento e outras cidades da região metropolitana, como Viamão, São Leopoldo, inclusive a média nacional que é o verde. Então, a média nacional, por exemplo, dá um belo valor abaixo daquilo que Cachoeirinha... Cachoeirinha não é o maior orçamento dos governos. Esses índices garantiram que o município tivesse o melhor e débito da região metropolitana por vários anos. Claro, mas sem dúvida... É a qualidade de investimento do serviço público que depois tem retorno para a comunidade. Mas veja, Guilherme, que na primeira vez que eu apresentei isso para vocês, ainda lá no início do mês de março, se não final de fevereiro, nós mesmos dissemos que isso só virou um problema porque estourou o percentual. E é isso que o sindicato não admite fazer um debate falando de fatos concretos. Quando nós dissemos que o percentual de 60% é um valor... É que essa semana vale para vocês que não tem a obrigação de governar. Ao prefeito, ao vice-prefeito e ao conjunto de servidores do município é cobrado diariamente serviços que não estão sendo prestados a contento. Eu desafio a encontrar um cidadão, uma cidadã de Cachorinha que esteja contente com os serviços públicos que nós prestamos. Não estão. Então, nós precisamos apresentar condição de viabilizar economicamente a cidade para passar a oferecer melhores serviços. A marca da campanha do MIC e do Maurício era dizer a cidade para as pessoas. E as pessoas são para além também dos servidores. Todos os servidores e os outros cidadãos e cidadãs de Cachorinha demandam serviços. E é isso que nós estamos buscando. que é um governo que está se repetindo, né? Sim, e por isso mesmo... Se reelegeu. Não, não se reelegeu. Prefeito, o Mico é o primeiro mandato. Mas nós estamos numa sucessão do mesmo partido. Mesmo partido. Há 20 anos conhecem a cidade e em uma semana resolveram... E por isso mesmo discutimos, Guilherme, com vocês, porque muitos desses benefícios que vocês questionam foram concedidos em governos nossos quando a economia pujante permitia isso. Eu disse isso ao sindicato. Imagine se pergunta ao funcionário da Souza Cruz se ele aceitava reduzir R$ 5,00 do Vale Alimentação por dia ou para não fechar a fábrica. A fábrica foi fechada, demitindo 230 pessoas. Nós estamos com pouquíssimo tempo. Eu quero saber de vocês agora. A partir de agora, o desenrolar, existe alguma possibilidade? Tu vês alguma possibilidade, Guilherme? Bom, nós vamos seguir em greve e continuar em greve. Agora, não adianta tentar imputar para o sindicato o discurso de ódio. Não adianta. Nem para o governo, né? Então, só para a gente poder deixar isso claro aqui. E como é que vão chegar a base nisso? Isso, como as imagens mostraram. Isso foi a sessão da Câmara de Vereadores que votou a diminuição do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais de Cachoeirinha. E o governo repudia qualquer ato de violência. O governo não manifestou nem... Não, o governo falou disso, Guilherme. Isso não é verdadeiro. O governo não manifestou nenhuma opinião. Não adianta querer imputar ao governo uma agressão que teve trocas com a brigada militar e pedras de dois lados. Então, isso é inadequado. Isso não é do governo. E os vídeos mostram, está nítido, como partiram as agressões e a ordem que foi dada em relação ao que aconteceu. Nós estávamos em uma sessão da Câmara de Vereadores. Aqui um servidor que levou um tiro a queimar roupa. Isso é repudiado. E hoje, hoje, esse servidor está tendo que ser hospitalizado porque ele está com 40 graus de febre. Não se sabe o que tem dentro dele. Ainda ele vai ter que ser examinado. Mas, agora, vocês... A questão é a seguinte... Isso é lamentável. Vocês, como dirigentes agora, vocês, como dirigentes agora, como é que vão conseguir desenrolar isso aí? É que eu estou preocupado também com o nosso tempo aqui. O que vai acontecer? Nós estamos exigindo o quê? Tem a presença do prefeito municipal na mesa de negociação com a pré-disposição de discutir o pacote. Nós estamos exigindo a revogação do pacote. Isso não é possível revogar o pacote que abra a discussão sobre os projetos para a gente, no nosso ponto de vista, ter que fazer a alteração integral dos projetos. Então, do ponto de vista do governo, o que o governo apresenta em relação a isso? Porque é impossível... Na verdade, o que a gente já disse, inclusive, em 10 de março para o sindicato, Lena? O prefeito Miki, terminada a greve, o deputado antes e agora prefeito Miki, tem total disposição a diálogo, como sempre teve, de acertar com todas as categorias. Não, não há chantagem. Nós vamos negociar dentro da greve, Juliana. Isso é desrespeitoso. Veja que a gente está tentando, Guilherme, é... Desrespeitoso, Juliana. Isso também. É tentativa de homicídio, violação de direitos humanos. Concordo contigo. Concordo contigo. A covardia que aconteceu no dia 30 de março. Mas isso não tem o governo a responder. O presidente da Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara dos Vereadores deu uma orientação sem autorização judicial para reprimir os servidores que estavam na alcançada. Isso não é verdadeiro. Quatro servidores municipais em greve de fome foram arrastados, algemados e espancados em frente à Câmara pela Brigada Miki. Vocês resolveram levantar o nível do debate? Isso é decisão política. Isso é decisão política. Não tinha autorização judicial para fazer isso. Guilherme, vocês elevaram a voz agora no final do programa, mas bem no finalzinho eu vou ter que encerrar. Eu só espero que vocês dialoguem, por favor. Lena, deixa eu só te dizer exatamente isso. Exatamente o que o governo está propondo, que a gente possa retomar os serviços, que a população é prejudicada e que a gente possa estabelecer uma pauta identificando aqueles servidores que se sentiram mais prejudicados ou que foram prejudicados pelas medidas, que a gente possa pensar políticas compensatórias dentro de uma realidade econômica e financeira viável. E é isso que nós propusemos, inclusive no documento que a gente diz que atingida a lei de responsabilidade fiscal, nós possamos voltar a tratar isso com o respeito que os servidores merecem, como sempre fizemos. E é o que nós esperamos e toda a comunidade gaúcha com certeza que se chegue em passe que uma... Que seja agendada uma reunião de negociação com a presença do prefeito para nós discutir essa questão. Certo, o prefeito constituiu uma comissão representativa e terminada a greve, ele mesmo estará dialogando com todas as categorias para que a gente possa chegar numa solução. E a gente, depois vocês voltam aqui para um outro debate, com certeza. Nós agradecemos a presença de vocês hoje aqui no estúdio da TVE, secretário Juliano Paz, secretário de Municipal de Governança e Gestão de Cachoeirinha e Guilherme Rundi, presidente do Sindicato dos Municipais. O debate TVE volta amanhã às 8h30. Até lá. Tchau.